Acabei de ser atacado por esse Uta! Toma! Quase peguei! Ó o cara, véi! Ah, não! Volta aqui! Agora ele vai ver! Ah, vem aqui! Quase! Ó! Ó o cara! Toma! Acertei? Não! Não pegou! Volta! Se atirou! Agora ele não me escapa! Epa, tem um Galimimos aqui! Eita, nossa! Recebeu um chute! Que isso, cara? Aqui, ali, ó! 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 Toma! Não pegou! Ele tá bem aqui na minha frente agora, ó! Tá tentando escapar! Ele tá bem aqui, ó! Toma! Quase peguei! Ó o Galimimos aqui! Cara, que tô sendo chutado por todo mundo e mordido! Vou pegar o Uta! Vamos pegar o Uta! Vambora! Vambora! Toma! Vou pegar! Toma! Aí! Aí! Eliminei! Toma, rapá! Respeita aqui! Bom, agora eu vou ficar com a minha carcaça! Depois a gente vai embora! Fez muito bem! Ele era perigoso demais para continuar vivo! Acabei de dar de cara com um Triceratops aqui! Vou ameaçar ele já! Pronto! Mandei uma ameaça de leve! O cara tá tendo uns filiques aqui! E tem também um Cardotauro machucado! Ele tá sangrando! Será que tomou a cabeçada do Triceratops? Ih, se levantou agora! Ó! Tentou me morder ainda por cima! Caraca! Vacilão, véi! E bom, galera! Estou aqui agora de Spinosauro Dark! Então, bora patrulhar aí! Caçar alguns meliantes! Já derrotamos ali o Uta Raptor! Que cruzou o nosso caminho! Então, vamos eliminar todo mundo! Ih, rapaz! O Triceratops eliminou ali o... O Cardotauro! Toma! E eu não tinha visto! Mas tem uma galerinha de Tiranossauro Rex sentado lá! Pelo menos eu acho que é Tiranossauro! Então, vamos eliminar todo mundo! Não vai dar não! Acabei de chegar aqui na cratera! Por enquanto tá bem pacífica! Então, só vamos tomar a nossa aguinha aqui! Com 100%! Mas é só pra garantir, né? Vocês sabem como é que é aqui o ritual! E vamos a... Peraí, que isso? Caraca, eu achei que era uma toquinha de drill aqui, mas não! É só o Matagal mesmo! Fui trollado! Fui capiado! Eu já estou andando aqui há um tempo, seguindo esse rio. Até agora nada. Eu achei que ia conseguir encontrar através dos gritos, mas infelizmente eles pararam de gritar. Eu sei que aqui na frente tem uma ravina. De repente a gente pode entrar nela. De repente encontrar alguma coisa no meio do caminho. Tomara que a gente consiga achar. Porque daqui a pouco eu vou ficar com fome. Agora eu tô morrendo de fome e quero comer. Eu acabei de escutar que eu acho que é dois acrocantossauros. E tava uma ameaça louca, sério. Ó, escutaram? Aqui na frente. Vambora, vamos subir aqui. Vamos ver o que que tá rolando pra cá. Ó, tô vendo uma carcaça ali, perfeito. Vamos chegar naquela carcaça. Ó, peraí, peraí. Olha ali atrás da carcaça, velho. Tem um acro ali. Ó, se levantou. Ih, rapaz. E tá mandando ameaça já. Tá bolado. Eita, eu tô ficando com fome. Então é uma coisa muito boa. O bom é que a gente não ficou com sede. Porque tem esse riozinho que eu posso tomar água tranquilo. E olha isso, velho. Calma, acro. Calma. Eu só tô passando aqui. Mas eu vou ameaçar. Olha aqui. É o cara me ameaçando aqui, ó. E ele tá machucado. Ele tá sangrando. Ah, agora eu entendi. Ele tava lutando contra esse acro. E tá sangrando ali, ó. Não tá nem aí. E tá vindo. Vambora, vambora. Ó. Caraca, ele veio pra cima. Ah, não. Tô mordido. Aí, mais mordido. Esse acro tá meio grande, hein. É verdade. Aí, beleza. Mordendo, mordendo, mordendo. Aí, tô atrás dele. Já era. Aê. Foi até que fácil, pra falar a verdade. É. Ah, pelo que parece, esses acros estavam lutando. Por isso que eu escutei até vários gritos. E o problema é que agora a gente tem duas carcaças, né. Vamos se alimentar dessa aqui. Ela tá meio zoada. Enfim. Ó, já acabou o sangramento também. É por isso que eu tinha escutado alguns gritos. Eles estavam lutando. Provavelmente, pelo território aqui, ou sei lá, por qual motivo. Vamos deitar aqui agora. Pronto. Aí, descansando, bem tranquilo. Peraí que aquilo ali... Ó. Vocês viram, galera? Passou um herreira, eu acho. Ou era um austra? Atrás daquele matinho ali, ó. Bem ali, galera. Tá vendo? Se mexendo ali no meio do mato ali, ó. Ah. É um herreira. Ah. Ah. Caraca, velho. Olha o herreirinho ali. Olha ali, ó. Todo brancão. O cara tava escondido enquanto tava rolando uma fight sinistra aqui. Mandar amizade pra ele. Pode aí, herreira. Se alimentar tranquilo, eu deixo. Ó, a carcaça tá caindo aqui, ó. Ó, passou correndo. Mandar amizade pra ele mais uma vez. E aí, herreira? Ó. Mandou... Bateu a cabeça na árvore ali, o coitado. Vou me levantar agora. Ô. Você assustou. Desculpa, herreira. Eu não queria te assustar. Vou me virar e me alimentar dessa carcaça aqui. Na verdade, eu vou focar em uma só. E, sério, esse herreira, ele tá com muito medo. O cara nem se aproxima. Eu vou comer aqui pra mostrar pra ele que eu já tenho a comida, né. Já tenho a carcaça. Vou mandar até uma dancinha pra ele, ó. Ó. Ó essa dancinha aqui pra ti, herreira. Ah, ele respondeu. Muito bom. Vamos se alimentar aqui. Ó, passou correndo pra lá. Beleza. E vai ter que ser isso, né, galera? Ficar se alimentando aqui dessas carcaças. Até acabar com elas. O herreira já saiu correndo de novo. Esse cara é muito arisco, velho. Mas tá certo ele. Tem que ser mesmo. Eu acho que a carcaça do Acro tá sendo carregada pelo córrego. Olha onde ela tá já. Tá toda trimiliquenta. E também eu quero dizer pra vocês que tá chegando um puertasauro. Provavelmente ele veio lá do Lago Gêmeos. Que é de lá, ó. Naquela direção. E ele tá vindo pra cá. E olha que bonito ele é. Mandar amizade já pra ele. Ah, e aquele herreira que tava aqui importunando. Nossa. Capaz, coitado. O cara nem tava importunando nada. Mas ele já foi embora. Ele acabou descendo aqui. Foi lá pra baixo. E tá se aproximando aqui o puerto. Saca só como ele é bonito. Dark puerto aqui. Mandar amizade pra ele. Olha o tamanho do cara, velho. Olha o tamanho. Não vai pisar na minha carcaça aí, puerto. Capaz, ele tá cruzando bem bonitinho, ó. Ó, cruzou pelo lado. É, e o cara pisou na minha carcaça. Caraca, pisou na face da minha carcaça, velho. E cruzou. Ó, tá dando uns gritos. Eu não sei se é uma boa ideia ele ir por aí. Porque lá embaixo não tem uma saída legal pra ele. Vai ser meio complicado. Ele vai ter que fazer alguns parkour. Mas tá indo aí, delicadamente. Mandar mais uma amizade. Pode ir embora, senhor puerto. Olha, ele olhou pra mim. Mandar um grito aqui, ó. Aê. Bem legal, galera. Sério. Vamos dar mais umas mordidas aqui. Aproveitar, né. Ainda tá de dia. Na verdade, eu nem sei. Eu acho que deve ser umas três horas, mais ou menos. Olha o puerto indo embora. Valeu, puerto. Bom, vamos continuar aqui se alimentando. E aí depois a gente segue. A noite já chegou. E eu estou avançando agora para o Lago Gêmeos. Bem aqui na nossa frente. Eu já estou aqui 100%. E eu também já estou aqui 100% de fome, de sede. Tá tudo tranquilo aqui pra nós. E a nossa tonalidade de pele aqui parece meio chamativa até durante a noite. Eu acho que dá pra enxergar nós, hein. Tá meio brilhante aqui demais, ó. Mas enfim. Vamos indo por aqui. E bom, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado. Espero realmente que vocês tenham gostado. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Valeu, galera. Tchau.